Onde nós temos a alegria de estarmos aqui conosco o palestrante da noite, o Eduardo Sérgio Gui, e ele é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, da FEB, escritor, expositor espírita e amigo da casa há muitos anos. Então nós passamos a palavra a ele com o tema que será 70 anos do livro Falvo Espírita. Boa noite a todos. Para nós é sempre uma alegria voltarmos ao Centro Espírita União, porque aqui nós temos muitos amigos conhecidos já de muito tempo. Sem dúvida nenhuma, sem prejuízo para o destaque, mas nós temos que lembrar que o casal Francisco e Nena Calves sempre tiveram um trabalho de apoio à difusão do Espiritismo e reais e efetivos amigos do JTL. Arfitriões de Chico, aqui em São Paulo, na sua residência e aqui nessa casa também, onde ele comparecia anualmente, inclusive para uma entrevista, bate-papo com os visitantes, lançamento de obras, etc. Então é sempre razão de que eu creio estarmos mais uma vez presentes no Centro Espírita União. O assunto de hoje, sobre o livro Paulo e Estevam, é muito interessante, porque nós já alcançamos 70 anos da publicação desta obra, que é considerada a obra-prima da psicografia de Chico Xavier. Quando nós falamos do livro Paulo e Estevam, nós estamos nos deportando a uma obra que trata de momentos extremamente significativos e importantes dos primeiros tempos do cristianismo. E esse foi o trabalho do autor espiritual e humano. Esse orientador de Chico Xavier mostra uma série de nuances do trabalho dos primeiros cristãos, das lutas de Paulo e também da assessoria espiritual que ele teve, do seu antigo mártir, Estevam. Nós vamos dar o destaque, na noite de hoje, para não falarmos apenas de questões históricas, lembrarmos do impacto que esta obra representa para todos nós, o seu significado para os dias de hoje, considerando que nós, trabalhadores espíritas, nós temos compromissos com o cristianismo primitivo. Essa é a ideia que nós temos que sempre manter nas nossas reflexões ao ler ou reler o livro Paulo e Estevam. Vejo, portanto, que para a abordagem desse livro, nós vamos usar um método lançando-se algumas perguntas para facilitar o entendimento global da repercussão do significado do livro psicografado por Chico Xavier. Quem edita a Federação Espírita Brasileira, a quem Chico doou os direitos autorais, e eu diria as suas principais obras, daquelas obras substanciais que ele psicografou lá em Pedro Leopoldo, e que nos dão as bases para a complementação da obra de Allan Kardec dentro de uma visão da atualidade. Atualmente, já são mais de 600 mil exemplares do livro Paulo e Estevam, que a Federação Espírita editou ao longo desses 70 anos. Na sua primeira versão, no português dos anos de 1942, Paulo e Estevam, já o autor espiritual destacava que esse livro daria ênfase aos episódios históricos do cristianismo primitivo. E assim, nós temos que fazer também outras perguntas. Onde Chico psicografou? Onde foi escrito esse livro? Quanto? E aí vem um fato extremamente pitoresco dessa história. Chico Xavier era um funcionário dos mais simples do Ministério da Agricultura. Ele era, na verdade, um tatilógrafo, que trabalhava a Fazenda Modelo, uma propriedade do Ministério da Agricultura, e tinha como chefe o zootecnista com especialização na Inglaterra, o que era raríssimo, nos anos 30, Dr. Rômulo Jodiano, que era espírita também. Então, o Rômulo Jodiano era, ao mesmo tempo, o patrão de Chico, mas o seu pai, assim, espiritual, o seu protetor espiritual. Mas ele era muito enérgico e com razão, porque Chico, naquela altura, já era extremamente conhecido como médico, embora jovem, ele era muito procurado e o Rômulo Jodiano não permitia que Chico, no horário de trabalho, expediente, atendesse pessoas, o que está absolutamente correto. Mas Chico era um funcionário exemplar e dedicado e cumpridor de todas as suas obrigações. E, assim, Dr. Rômulo Jodiano, usando da sua amizade, do seu apoio ao médium e espírita Chico Xavier, ofertou ao Chico a possibilidade dele utilizar os horários de almoço e de lazer do horário do almoço para que ele permanecesse na fazenda e utilizasse uma saleta que eles não gostam de falar que é subsórbida, que é um técnico. Até hoje existe esse preconceito lá. E que é exatamente embaixo ali da escada, uma saleta frontal, ele destinou para que o Chico a utilizasse da maneira como julgasse melhor. E foi exatamente ali que Chico psicografou o livro Paulo Estevam, no ano de 1941, nessa casa, que é a primeira casa do administrador da fazenda Rômulo Jodiano, depois foi construída uma outra. e aqui nós vemos fotos da época, dos anos 40, do Dr. Rômulo com o Chico e mais ali ao lado, uma foto de Chico que aparece ali na extrema com uma roupa escura, jovem, gordinho, como ele era, em seus bons tempos de juventude e de saúde, com amigos e companheiros de trabalho. E o Dr. Rômulo Jodiano, naquele grupo, é o segundo na esquerda para a direita de gravada. Então foi exatamente nesse ambiente que Chico, ao invés de ir para sua casa, naquela época, era muito longe, imagina, dois quilômetros, do trabalho do Chico até a casa dele. Só que naquela época não tinha facilidade de transporte, como nós temos hoje. Ou era até o bicicleta de charete, que se andava nas cidades do interior de Minas. naqueles momentos. Então Chico utilizou aquele ambiente para a psicografia do livro Paulo e Estevam. E hoje, aquele ambiente, nós temos ali um registro histórico. Porque, durante o centenário, as comemorações dos 100 anos do nascimento de Chico, e, brevemente a isso, foi agendado uma parceria da Federação Espírita Brasileira, da União Espírita Mineira e da Universidade Federal de Minas Gerais, para restaurar aquelas duas casas e também a dependência principal onde ficava nos escritórios, onde os tipos, inclusive, que trabalhavam como dantilólogos. e é interessante que houve a iniciativa por parte da FEB, nós procuramos a Universidade Federal e, de repente, ficamos surpresos quando eles também estavam pensando nisso. E a homenagem foi dar o nome de Espaço Cultural Chico Xavier àquelas duas residências. Agora, vocês imaginam, hoje, a Universidade Federal de Minas é a completária da Fazenda Modelo porque lá funciona também o campus avançado da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Minas. E por que o nome Chico Xavier? Porque, oficialmente, a universidade reconheceu dois fatos. Primeiro, Chico foi um funcionário exemplar. Quando ele era funcionário e era do Ministério da Agricultura, ele jamais faltou ao serviço. E ele foi homenageado em vida por essa razão. Em segundo lugar, a Universidade Federal de Minas Gerais reconheceu que Chico foi um dos grandes líderes do Brasil para a difusão do Espiritismo e reconhecido no mundo. Isso está registrado lá. Então, vejam o fato que interessante. Imagina uma universidade de peso no Brasil como é o FMG. Ela homenageia muitos funcionários mais simples, sem título acadêmico nenhum. Chico era portador apenas do antigo grupo escolar com aqueles primeiros quatro anos de estudos que se faziam passados. E ele recebe a homenagem da Universidade Federal de Minas Gerais dando o nome de espaço cultural Chico Xavier. Isso foi inaugurado no dia 13 de março de 2010 e a FEB distribuiu exatamente o livro Paulo Esper a todos os presentes autoridades de Minas que compareceram porque era o fato mais significativo daquela residência foi ele ter recebido a sua obra-prima naquele ambiente. Mas há uma outra informação também histórica. Chico frequentava as quartas-feiras à noite a reunião que se chamava de culto do evangelho no lar da família Joviano ali na casa primeiro nessa casa e depois na outra. Durante 20 anos toda quarta-feira ele estava lá à noite participando daquela reunião onde se estudava comentar o evangelho e ele psicografava também e psicografava mensagens genéricas mas muitas outras de apoio e de orientação ao grupo de pessoas ali presentes mensagens assim muito peculiares e deceituáveis ou meu pátio também. Então é um fato marcante na vida de Chico essa vivência que ele teve o grande médium o grande missionário mas se dedicando também às atividades mais simples e anônimas que muita gente hoje não lembra disso. E quem escreveu o livro? Quem escreveu foi o Espírito Hermano e quando nós falamos do Espírito Hermano nós estamos falando de uma entidade espiritual que hoje aparece e que utilizou de Chico como seu médium e fez todo o apoio de orientação espiritual ao Chico mas ele tem uma trajetória imensa e essa trajetória ele registra nos chamados romances históricos. Então quando ele escreve Emmanuel ele não é o Cúbrio Lentos lá de dois mil anos atrás no livro A Dois Mil Anos ele não é o Padre Damiano de renúncia mas ele é o conjunto de todas essas experiências então é muito interessante a gente lembrar disso porque ele não está analisando aqueles fatos e dando a opinião dentro da ideia da época ele está olhando hoje aqueles fatos ele está analisando aqueles fatos sem paixão e de uma outra ótica muito mais ampliada isso é muito importante para nós quando nós olhamos obras de historiadores quando ela é escrita sobre cenas episódios do momento sobre a paixão do momento sem dúvida não é discursiva porque sempre tem uma certa influência da pessoa e há vários livros históricos que tem esse fies agora quando você olha alguém faz uma pesquisa e sem paixão escreve sobre fatos que aconteceram 100, 200, 300 anos atrás totalmente diferente porque já há uma certa isenção e no caso de Emmanuel há também o fato da evolução espiritual e uma compreensão mais ampla e é interessante que o livro Paulo Estevam é o único livro onde ele não é personagem em todos os outros romances ele está presente mas aqui em Paulo Estevam não ele se reporta e faz uma homenagem a Paulo e também em Estevam nós vamos entender por que ele faz essa homenagem e o porquê que ele escreveu através da psicografia de Chico em 1940 lá em Pedro Leopoldo e entregou ao seu grande amigo professor Clóvis Tavares que o acompanhou durante muitos anos lá em atividades de Pedro Leopoldo toda vez que ele podia sair de campos em feriados prolongados férias e ele estava lá presente veja o que Mano escreveu em 1940 se referindo a Paulo conheci-o em Roma nos seus dias de trabalho mais rude de provações mais acedas vi uma única vez quando um carro de estado transportava o senador público lentos ao longo da porta águia então na entrada de Roma mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo trocamos algumas palavras que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza de sua fé o fato ocorria pouco tempo depois da trágica desencarnação de Lívia e eu trazia o espírito atormentado esse contato do senador público lentos que era Emmanuel naquela época com Paulo que estava chegando a Roma vocês sabem da história de Paulo ele apelou a César utilizando o direito de cidadania romana então ele foi levado até Roma e ele encontra o senador desse instante esse momento é muito significativo né em Lúcio ele relata também uma mensagem da mesma época que a vinculação de Emmanuel com Paulo se estabelece neste momento mas principalmente porque Paulo deu atenção e fez o acolhimento no mundo espiritual de muitos espíritos que lá chegavam atormentados e que tinham na verdade um grande desenvolvimento na área intelectual inclusive do próprio senador então ele foi um daquelas entidades espirituais que recepcionaram o Bruno Lentos na sua reentrada no mundo espiritual após a desencarnação de Zulfo e aí é muito interessante que nós começamos a verificar nas obras fatos interessantes ligando a entidade espiritual e humana com a figura de Paulo que vejam aqui em São Paulo nesta cidade se vocês forem fazer uma visita bastante atenciosa ao pátio do colégio lá no centro pertinho da Praça da Sé vão verificar no azulejo onde está escrito aqui sob a cruz de Cristo nasceu estas cidades dedicada ao apóstolo Paulo pelos jesuítas padre Manuela Nóbrega e o irmão José de Anchieta entre outros 25 de janeiro de 1554 padre Manuela Nóbrega era a interação de Mordulianos jesuíta de formação em Coimbra especializado na área do direito acompanhou o primeiro governador geral Tomé de Souza ao Brasil e ele foi incumbido pelo rei de Portugal para estabelecer educação no Brasil os jesuítas aqui no Brasil não tem absolutamente nada a ver com o processo de inquisição lá da Penínsia e ele teve essa incumbência então ele foi o primeiro educador brasileiro mas além disso padre Manuela da Nóbrega ele era como que o primeiro ministro de Tomé de Souza o principal conselheiro e auxiliar de muitas decisões mas ele sai de Salvador que era então a capital do Brasil de São Vicente trabalha ali durante algum tempo e resolve subir a serra no Planalto para entrar em contato com tribos indígenas que estavam localizadas aqui no Planalto e no dia dedicado ao apóstolo Paulo 25 de janeiro ele oficialmente funda o colégio que dá o nome de São Paulo então é essa ação dele já escolher o nome São Paulo para o colégio e no dia do apóstolo Paulo mostrando a devoção o interesse que ele tinha pela figura de Paulo e é interessante que em função disso nasce a cidade de São Paulo que é na verdade a cidade que está homenageando o grande apóstolo e nós olhamos lá no monumento em frente ao pátio do colégio no pátio do colégio em frente ao colégio o monumento em homenagem a Nóbrega e aos outros jesuítas e aos primeiros líderes da cidade de São Paulo muito interessante isso porque se nós olharmos hoje esta cidade é a quarta cidade maior do mundo maior cidade do hemisfério sul abaixo do Equador em todo o mundo nem não existe nenhuma cidade maior que São Paulo e eu posso dizer para vocês com a maior tranquilidade que tudo indica que daqui a uns anos São Paulo será uma das capitais mundiais da economia evidentemente que dentro de uma nova ordem proposta econômica para o mundo então vocês vejam o sentido e a importância dessa cidade que foi fundada por Nóbrega que é a reencarnação uma das reencarnações de Emmanuel vejam lá dentro o busto em homenagem ao padre Manuel da Nóbrega e também os azulejos em homenagem aos dois primeiros evangelizadores Nóbrega e Anchieta mas na praça da Sé a poucos passos foi erigido esse monumento em homenagem ao apóstolo Paulo e ele estava exatamente com o perdaminho com aquela pergunta que ele fez quando ele viu o Cristo na estrada de Damasco Senhor que queres que eu faça vejam quantos fatos significativos da história e trajetória desse Espírito Emmanuel a sua vinculação com o apóstolo Paulo e com a cidade de São Paulo pois bem nós vamos agora localizar num outro livro romance renúncia de autoria de Emmanuel quando ele conta o diálogo de auxílio que é a personagem central do romance com Jack da Vepó que era de origem irlandesa e ela falando lá do tempo que ela morou em Ávila na Espanha e que foi protegida e amparada pelo Padre Damiano em encarnação também de todo o lento depois da vida dele aqui como Padre Manoel da Nova disse ela em Ávila com a maior simplicidade nunca nos reunimos no culto doméstico sem suplicar o socorro da inspiração divina Padre Damiano esclarecia sempre que Deus não poderia ter enviado as línguas de fogo que é língua de fogo uma manifestação de ordem espiritualmente única da sua sabedoria apenas aos doze discípulos de Jesus mas na sequência nesse mesmo romance tem um diálogo muito interessante onde ela diz assim ela pergunta a Jacques da Lemhor como eles faziam o estudo do evangelho e ele diz que eles vinham de cinco a dez versículos de cada vez comentando e que presentemente eles estavam estudando uma epístola de São Paulo a Timóteo tendo ficado na última reunião no segundo capítulo versículo 10 que daqui a pouco nós vamos ver o que se trata então mais uma vez uma citação a Paulo aí diz Alcino lá na Espanha liamos apenas um versículo de cada vez e esse mesmo não raro fornecia cadernal de exame e iluminação para outras noites de estudo então no final ela diz a mensagem do Cristo precisa ser conhecida meditada sentida e vivida nesta ordem de aquisições não basta apenas informar a citação da carta de Paulo a Timóteo é essa portanto tudo sofra por amor dos escuridos para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna mas nós temos que lembrar que essa referência ao padre Damiano reencarnação do curto lento do Vá em Ávila na Espanha mostra que na sua trajetória espiritual emana ele se afeiçoou ao entende a compreensão do Evangelho nós temos oito livros de Emmanuel comentando o Evangelho oito eu diria que é o maior potencial de estudo do Evangelho estar nestas obras psicografadas por Chico Xavier caminho verdade e vida pão nosso vinha de luz ponte viva livro da esperança palavras de vida eterna segue-me e bênção de paz e inclusive muitas pessoas fizeram estudos a partir disso inclusive Honório Abreu lá em Minas Gerais é a maior contribuição que nós encontramos e um detalhe se nós olharmos essas oito obras nós vamos verificar que mais da metade são comentários sobre Epístolas de Paulo ou Atos dos Apóstolos que é sobre a trajetória de Paulo mostrando então a vinculação do Espírito Emmanuel a personagem e a obra de Paulo mas por que que Emmanuel então escreveu Paulo e Estevam ele esclarece isso bem na apresentação do livro para atingir o fim a que nos propomos transferindo ao papel humano com os recursos possíveis alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios e prossegue não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acervas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do mestre no esforço exceçante continua Emmanuel outra finalidade deste esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade de uma ação isolada ele sempre contou com colaboradores com pessoas que montaram com ele equipes e mais ainda ele diz sem Estevam não teríamos Paulo de Tarso Estevam era Gisiel aquela figura jovem que foi sacrificado inclusive por decisão do doutor Sálo de Tarso foi o primeiro mártir do cristianismo mas foi exatamente esse Estevam que no mundo espiritual amparou apoiou e inspirou Paulo em toda sua trajetória então há uma vinculação da razão do romance chamar-se Paulo e Estevam porque quando Sálo se transformou em Paulo ele estava na verdade contando com o apoio e a orientação espiritual de Estevam a contribuição de Estevam e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação veja como ele valoriza esse Emmanuel equipe cooperação conjunto de esforços sem cooperação não poderia existir amor e o amor é a força de Deus que equilibra o universo e afinal de contas qual é o conteúdo que escreveu Emmanuel em Paulo Estevam é interessante que Chico psicografou em apenas quatro meses esse livro corventoso no dia 25 de junho de 1941 lá na reunião do culto do Evangelho do Larga Família Joviano Emmanuel escreveu um bilhete a Romulo Joviano que nós destacamos o trecho apenas os últimos retopes ao livro da teografia romanceada de Paulo de Tarso poderemos concluir em breves dias reconhecidamente agradeço a leitura feita pelo nosso irmão como no Joviano que foi portanto o primeiro leitor no original do livro psicografado por Chico Xavier e ele escreveu esse recadinho a Romulo Joviano dia 25 de junho no dia 8 de julho Emmanuel deu no encerrado o livro que logo depois encaminha a sede da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro o livro foi saudado de várias formas no ano de 1942 ele veio a lume na realidade no mês de julho de 1942 mas antes dele surgir alguns diretores da FEB que o leram como Ismael Bones que era diretor da FEB autor de livro articulista esperantista famoso ele escreveu no reformador edição de maio de 1942 então antes dele ser divulgado é uma biografia romanceada do tipo das biografias modernas mas diferente destas pela sua finalidade no livro de Emmanuel os principais personagens nos traçam regras de conduto e há um roteiro para a humanidade e ele no final diz assim pela beleza da forma e elevação dos ensinos é sem dúvida uma obra de grande futuro nós estamos vivendo esse futuro e verificando a repercussão que ela provocou no movimento espírita e fora porque ele é ídolo esse romance por muitas pessoas que não são espíritas mas são interessadas em cristianismo ainda no mês de julho de 42 exatamente no mês que esse livro é divulgado oficialmente o outro articulista Alexandre Dias escreveu um reformador as cenas e os cenários bem traçados como a perfeita caracterização dos personagens prendem a atenção do leitor e finalmente no final do ano em novembro de 42 o reformador publica um artigo também de um diretor da fé e da época Bernardo Claro de Santiago onde ele anota entre outras coisas como romance histórico de cunho realista e de admirável textura de um sabor clássico que agrada mesmo aos mais exigentes esse livro ele fala das lutas e humilhações a submeter um então orgulhoso arrogante doutor da lei Saulo de Tarso porque ele teve que descer para que depois um dia pudesse subir e foi nessa situação que ele aprendeu a superar muitas lutas e humilhações inclusive nos cristãos porque quando ele chega em Jerusalém ele não foi aceito havia um preconceito uma resistência muito grande a ele na antiga igreja do caminho onde trabalhavam aqueles que tinham sido discípulos diretos de Jesus e aí nós encontramos as informações das primeiras abreviações e propostas do cristianismo mas principalmente as polêmicas sobre a abrangência do trabalho da ilusão quando Paulo chega em Jerusalém na igreja do caminho ele foi chocado porque ele encontrou os discípulos diretos do Cristo querendo adaptar a mensagem cristã ao mundo judaico e se subverter inclusive algumas imposições e rigores do judaísmo para que o cristianismo fosse aceito ele não aceitou nada disso fez uma ruptura mesmo e seguiu na verdade a proposta de divulgar o cristianismo para qualquer pessoa sem exigência prévia de que a pessoa se submetesse ao judaísmo e é assim que o cristianismo foi divulgado sem Paulo de Tarsi não haveria cristianismo hoje em dia ele teria ficado preso abafado e circunscrito a um mundo relativamente pequeno mas Paulo a sua coragem seu tirocínio ele rompe com tudo isso e levou a mensagem a quem ele devia levar que era a todas as pessoas indistintamente sem nenhuma exigência prévia nessas condições nós vamos encontrando agora em partes de Paulo Estevam algumas informações para que a gente tenha algumas ideias gerais ele escreve por exemplo que em algumas dessas agremiações cristãs não necessariamente de Jerusalém porque ele é muito crítico e ele tinha razão diria-se ali nas outras um ambiente de simplicidade pura sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais as assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual as solidariedades estabelecidas e com fundamentos divinos as dores e júbilos de um pertenciam a todo então ele destacava o laço fraternal que havia entre os primeiros cristãos a ideia da solidariedade e em função de tudo isso havia um grande amparo de uma coisa espiritual porque eles não estavam presos a formalismos eles não estavam muito preocupados com uma organização mas com a ação com atendimento das necessidades das pessoas em outro trecho a união de pensamentos em torno de um objetivo dava em sejo a formosas manifestações de espiritualidade em noites determinadas havia fenômenos de vozes diretas então a união ou comunhão de pensamentos de propósitos a solidariedade das pessoas favorecia a presença dos espíritos que não vêm em ambientes de ponta e de disputa de erros eles vêm em ambientes simples onde eles sentem realmente a pureza da pessoa que pode ser o intérprete ou o intermediário e ainda ocorriam os fenômenos de vozes diretas aí ele faz referência a instituição de antioquia quando os raros centros apostólicos com dissemelhantes manifestações chegaram a atingir uma culminância indefinida a fraternidade reinante justificava essa concessão do céu em outro trecho um outro aspecto nossos serviços junto aos desfavorecidos da sorte para que os seguidores do evangelho no futuro não se recebem das situações mais difíceis então ele estava mostrando o apego dos primeiros cristãos no atendimento das necessidades da comunidade carente mas difíceis escabrosas conscientes de que os mensageiros do mestre os assistirão sempre que se torne instrumentos legítimos da fraternidade e do amor ao longo dos caminhos que se deslobem a evolução da humanidade então ele já destaca algo que nós temos que entender que nós não podemos perder essa marca também no movimento espírita que é o atendimento das pessoas carenciadas de toda honra pois bem se nós falamos de Paulo e nos recordamos aos cristãos como os primeiros trabalhadores cristãos nós não podemos esquecer que no outro livro de viagens que é de Allan Kardec que nesse ano completa 150 anos viagem espírita em 1862 ele relata o seu primeiro contato com os pioneiros espíritas da França contato direto com os trabalhadores dirigentes médicos então é interessante nós fazermos uma analogia do que viveu aquele que relata a vida dos pioneiros cristãos e do outro que relata a vida dos pioneiros espíritas e que nós temos que nos inspirar nisso a título apenas de ilustração para que pensemos nisso vejo Emmanuel falando em Paulo e em Paulo suponho que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só dos israelitas anguilosados no orgulho da vida Jesus afirmou que seus discípulos viriam do oriente e do ocidente então é exatamente a ideia de Paulo de difusão ampla da mensagem de Cristo e de repente Allan Kardec escreve na sua informação sobre o acoimento sobre o primeiro contato com os espíritas de terror da França o espiritismo será o traço de união que aproximará os homens divididos pelas crenças e pelos preconceitos mundanos ele derrubará as mais fortes barreiras que separam os povos o antagonismo nacional a sombra dessa bandeira que será seu ponto de concentração os homens se habituarão a ver irmãos naqueles que só vim como inimigos nós estamos começando hoje a perceber essa possibilidade com muitas dificuldades nós estamos começando a perceber o espiritismo não veio para fazer o fazeritismo nós temos que difuntir os princípios pessoas de outras religiões podem absorver essas ideias e não precisam às vezes nem mudar da sua religião tradicional pode ficar mas eles recebem a informação o reforço dos princípios espíritas e é isso que nós estamos vendo no Brasil se nós temos perto de 3 milhões de espíritas repetidos no Brasil nós temos mais de 30 milhões de simpatizantes espíritas são as pessoas que se interessam pelo tema que leem que cantam que nem ficam assistem novela bem ao centro então é exatamente o momento que nós estamos vivendo agora e Emmanuel foi num livro de comentários de textos do evangelho caminho verdade vida que ele escreveu algo formidável o evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas isso é muito importante para a gente não ficarmos exaltando médios pessoas como detentores de alguma missão de algum poder potencial especial isso não é mais importante mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele então ele era intermediário e é assim que nós temos que trabalhar o nosso relacionamento com os velhos que são instrumentos de trabalho e de teste sem nenhuma distinção a mais do que isso encerrando Emmanuel faz um comentário da mais alta importância naquela mesma mensagem de 1940 quando ele conta o seu encontro com o senador Paulo Lemos com Paulo na entrada de Roma mais à frente ele diz o seguinte o convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo em essa tarefa do Espiritismo agora o Espiritismo tem a tarefa de restaurar a mensagem simples e pura do Evangelho sem formalismos sem rituais sem apegos à organização porque para nós a organização era necessária mas não é o mais importante o mais importante é a mensagem é a ação e hoje o Espiritismo vem dessa tarefa é por isso que Erasco o Evangelho segundo o Espiritismo escreveu uma mensagem magistral a missão dos Espíritos e depois e depois e levai a palavra divina aos doutos que não aceitarão e aos simples que aceitarão nós temos que atender a todos e é aqueles que aceitam a mensagem e de uma forma simples e natural é que nós estaremos fazendo essa sementeira para o mundo de hoje mas nós não podemos esquecer também que nós temos hoje duas palavras extremamente desgastadas transição orientada nós vivemos sempre em transição sempre nós estamos em movimento não existe um momento data específica nem local específica tudo é relativo mas nós temos que lembrar que João anotou lá no Novo Testamento falando do Cristo eu partirei mas não vos deixarei órfãos e no momento oportuno vos enviarei o Consolador e eles restabelecerá a verdade e vos ensinará mais alguma coisa é o que acontece agora então o Espiritismo está presente levantando como diz Kardec na apresentação do Evangelho do Espiritismo apenas a ponta de um céu porque sob a ótica da imortalidade da alma agora nós vamos entender o Evangelho do Cristo não discutindo boagens natureza do Cristo muitos detalhes históricos textos vivos nada disso nós vamos pegar a essência é a mensagem e é essa mensagem que o mundo precisa é exatamente isso e aí nós vamos verificar que carentes no mundo todos são não apenas aqueles socialmente carentes todos necessitam de um apoio de uma orientação de um esclarecimento de natureza espiritual e essa é a tarefa do Espiritismo nós então deixamos a sugestão a todos para que ao ensejo dos 70 anos do livro Paulo Estevam possamos olhar esse livro com olhos de ver sentimos os detalhes das colocações do autor espiritual e humano para que possamos cada vez mais valorizarmos a essência da mensagem de Jesus agora ampliada com a ótica do Espiritismo é esse o convite que nós deixamos a todos Mestre amado nós te rogamos Senhor por toda humanidade para que possamos sentir as bem-aventuranças de teu amor espalhadas Senhor porque os homens ainda andam como mendigos de amor buscando as coisas materiais muitas vezes esse amor que não leva a um futuro melhor Senhor Jesus se desperta em nossas almas este sentido de amar desejando cada vez mais o bem dos outros Senhor e Mestre ampara-nos para que conhecendo a doutrina espírita possamos honrá-la de maneira melhor amando o nosso semelhante esclarecendo e que nas bem-aventuranças de uma vida eterna possamos sentir a grandeza de teu amor Mestre amado se conosco neste aprendizado maior amparando-nos e trazendo-nos hoje e sempre as migalhas de teu amor se conosco Mestre hoje agora e sempre amando-nos amando-nos a amando-nos amando-nos E aí